A televisão brasileira a partir de então tem um novo estilo. Estamos apresentando para todo o Brasil, Del Rubens. Chegou a hora de emoção e alegria. Vamos sorrir e cantar. Batendo palmas, batendo pé. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. Alô Brasil! Começa por aqui mais um programa Del Rubens. Sou pela rede CNT de televisão. A rede que abraça o Brasil. Alô meu auditório, tudo bem com vocês? Essas lindas mulheres estão sempre aqui com a gente. Neste momento eu quero pedir a Deus pelos artistas que vão estar presentes neste palco. Pelos artistas que vão se apresentar neste palco e que vão cantar suas canções. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai. Vem Senhor, cuida de todos os artistas que estão também viajando pelo Brasil. Cuida deles Senhor. Proteja eles nas estradas. Livre eles de todos os maus. De todo o mal Senhor. Proteja as famílias, os artistas que ficam em casa. Proteja todas as pessoas Senhor. Proteja a família brasileira. Beijo para você que está no ar. E pegue o telefone agora e ligue para a sua melhor amiga e diga. Eu estou assistindo o programa Del Rubens Show na rede CNT. E nós vamos aumentar a nossa audiência. Tá bom? E no programa de hoje nós teremos muitas atrações. Eu estarei cantando para você. Uma carta alguém jogou no meu quintal Teremos também um vídeo do cantor Rosito de Paulo, lá do Rio de Janeiro. Um mundo novo Teremos a presença aqui do cantor Ari Valdir, que veio da cidade de Curitiba. Ele é muito famoso no sul do Brasil, o Ari Valdir. Radialista, homem que comanda também programa de televisão. E um bom cantor. Daqui a pouquinho o Ari Valdir aqui. Tudo que faz um dia volta para você. Estaremos apresentando também um cantor da Jovem Guarda. Que cantou muito no programa do Silvio Santos, no Bolinha. O meu amigo Lincoln. Vocês se lembram do Lincoln? Ele está aqui e vai cantar daqui a pouquinho para a gente. E este mundo sem você não, não, não vale nada. E nós teremos também o quadro O Doutor Explica. Eu vou convidar o especialista em cardiologia e intervencionista. O doutor Mohamed Said Gandur. E teremos também uma dupla sertaneja, que é o Paulo e o Naldo. São dois irmãos que cantam o sertanejo religioso. É. Vocês sempre veem que linda a música deles. Tá bom? Daqui a pouquinho no programa Del Rubens Show. Sim, que ritmo é superdão. Quebrante o senhor o meu coração. E agora os nossos comerciais e voltaremos em... Seguida. Bel Rubens Fala Comandar Bel Rubens Fala Comandar Hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Atenção empresários, prefeitos municipais Leve o cantor Del Rubens para realizar o seu evento O Show da Sua Cidade Contrate a caravana do programa Del Rubens Show Entre em contato pelo telefone 011-98223-1140 Estamos de volta com o programa Del Rubens Show É o programa que leva para você música, que leva informações Que leva a boa palavra, é um programa família É o programa Del Rubens Show Um grande abraço ao pessoal da cidade de Cuiabá A Maria Pilege, toda a sua família e todo o pessoal de Cuiabá Que está assistindo o nosso programa Um abraço também ao pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Meu amigo, o maior violeiro do estado O Aurélio Miranda Um abraço para você Aurélio, para Laura Para Aurélio, para sua esposa, para toda a família Tá bom? Em breve você vai estar aqui no nosso programa de televisão E o Brasil vai ver Um dos maiores violeiros Pantaneiro do Brasil Meu amigo Aurélio Miranda E agora eu vou cantar Vamos cantar comigo? Quisera ter você Uma música que foi muito sucesso Que é a minha autoria E que foi lançada pela gravadora Continental Vamos cantar Essa canção fez muito sucesso Quando eu tocava com a guitarra E a gata se burka aqui Chama-se Quisera ter você Menina, a noite vai lenta No rádio só músicas de amor No peito a dor nos aumenta Pela falta do teu calor Dois minutos eu vou contando Mas o tempo não quer passar E eu muito triste esperando Um dia você chegar Quisera ter você agora Quisera poder te amar Quisera te dar meus carinhos E os teus carinhos ganhar Quisera ter você agora Quisera poder te amar Quisera te dar meus segredos E os teus segredos guardar O silêncio que há em mim Não me deixa escrever Estes meus versos vazios Nada podem lhe oferecer Quisera ter você agora Quisera ter você agora Quisera poder te amar Quisera te dar meus carinhos E os teus carinhos ganhar Quisera ter você agora Quisera ter você agora Quisera poder te amar Quisera te dar meus segredos E os teus segredos guardar Quisera ter você agora Quisera ter você agora Quisera poder te amar Quisera te dar meus carinhos E os teus carinhos ganhar Quisera ter você agora Quisera ter você agora Quisera ter você agora Quisera poder te amar Quisera te dar meus segredos E os teus segredos guardar Quisera ter você agora A música quiser ver você Quantos shows Quantas vezes eu cantei essa canção Mato Grosso do Sul Só no estado do Mato Grosso do Sul Eu fiz mais de 600 shows comícios Foram 10 campanhas políticas E cada campanha eu cantava No mínimo 60 shows Gente, então Depois o pessoal me pergunta Como é que é Adel Rubens? Você conhece público Você sabe falar em público Sabe levar a conversa Sabe como andar um show Sabe cantar Sabe o que o público quer ouvir O público quer ouvir Músicas boas O público quer ouvir Quero ouvir boas canções E é isso que nós fazemos Daqui a pouquinho no programa Aliás, vamos continuando O nosso programa Eu vou chamar um vídeo Do meu amigo Rosito de Paulo Que é lá do Rio de Janeiro Tá bom? Roda Rosito de Paulo Com a música Mundo Novo Para o tempo Quando eu penso Dá vontade de voar Viajar no pensamento Conhecer outro lugar Imagino um mundo novo Onde o povo é feliz Onde não existam guerras Nem estado Nem país O mundo novo Livre e cheio de amor Sem nenhum preconceito De poder, crença e cor O paraíso Com a pureza do mel Onde tudo é eterno Um pedacinho do céu Imagino um mundo novo Onde o povo é feliz Onde o povo é feliz Onde o povo é feliz Onde não existam guerras Nem estado Nem país O mundo novo O mundo novo Livre e cheio de amor Sem nenhum preconceito Onde o povo é feliz De poder, crença e cor O paraíso A pureza do mel Onde tudo é eterno Um pedacinho do céu Um pedacinho do céu Pois é, nós estivemos aí assistindo o vídeo do Rosito de Paulo Uma composição do Carlos Bertrini Uma música muito bonita, né? Que ela se chama Mundo Novo Todo mundo procura um mundo novo, não é verdade, meu auditório? Não é verdade? Ah, o auditório tá muito... É verdade ou não é, auditório? Aplaudindo o Fernando que pegou a câmera na hora certa Tá bom? É isso aí Todo mundo procura um mundo novo Todo mundo procura um novo amor Que coisa, né, gente? Mas é verdade Você também procura um mundo novo? Então tá certo, então tá bom Bom Depois dessa música Mundo Novo Vamos chamar o cantor Ele é estilo, assim, do sul do Brasil Ele é da cidade de Curitiba Ele é apresentador de televisão e radialista Cantor e compositor Chega pra cá, meu amigo Ari Valdir Sua música é Não Quero Despedida Tudo bem? Ali, ali, ali Pode ir embora e me deixa aqui sozinho Pode ir em frente e vá procurar seu caminho Tá liberando, pega a estrada e pode ir Eu só te peço que não tenha despedida Quando eu sair para cuidar da minha vida Pegue suas coisas e desapareça daqui Tudo 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 que faz um dia volta pra você Tenha certeza você vai se arrepender Vai se lembrar de quem te amou e te fez feliz Vai me ligar E no recado só vai dar caixa postal Já está pagando tudo o que me fez de mal Tem que pagar tudo o que você fez pra mim Troquei o número pra não ser incomodado Na minha agenda teu nome foi apagado Perdi a conta das vezes que te liguei Peço me esqueça Leve sua vida como queira por aí Esqueça o cara que você deixou aqui Faça o teu piso porque eu já te esqueci Tudo 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 que faz um dia volta pra você Tenha certeza você vai se arrepender Vai se lembrar de quem te amou e te fez feliz Vai me ligar E no recado só vai dar caixa postal Já está pagando tudo o que me fez de mal Tem que pagar tudo o que você fez pra mim Aê! Nosso carinho! Salvaro e Valdir! Olha, é um prazer! Um prazer muito grande estar no seu programa Eu tava doido pra vir no seu programa Eu assisto todas as sextas-feiras, sextas-feiras Eu tenho que ir no programa dele E eu fiquei muito feliz quando você me chamou Obrigado, Valdir! Como diz lá, nós lá no sul Eu tô assim, entupido de alegria umas quantas vezes Aliás, rapaz, o céu dá um grosso no sapato desse homem aqui Que isso! Mas tem que se apresentar bonito Juntos com essas meninas Essa galera especial do primeiro aqui, né? Tô muito alegre, viu? Obrigado, Valdir! Obrigado, Valdir! Obrigado! Deus abençoe, Valdir! E você não vai embora, não Ah, é? Você vai sentar naquele banquinho ali No segundo ali Opa! E vai ficar com a gente aqui Opa! Com certeza! Até o final do programa, tá bom? Obrigado, Valdir! Valeu! Você, além de cantor e compositor, você também é radialista em Curitiba? Eu tenho programa todas as quartas-feiras, às 20 horas Programa Galpão da Amizade Show para todo o Brasil Pela Rádio Amizade Paraná Online Você viu que as mulheres estão do auditório, estão tudo de olho em você Olha, eu tô vendo, elas são lindas, ó E elas estão atentas, né? Como eu digo, com os olhos bugaiados Lá no sul, nós temos um líquido adiante Obrigado, valeu! E vamos continuando, quer dizer, na verdade, depois dessa música do Ari Valdir Eu vou chamar os comerciais E daqui a pouquinho a gente volta com o programa Del Rubens Show pela rede CNT Bel Rubens Fala Comandar Bel Rubens Fala Comandar Hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz, hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Atenção empresários, prefeitos municipais Leve o cantor Del Rubens para realizar o seu evento O Show da Sua Cidade Contrate a caravana do programa Del Rubens Show Entre em contato pelo telefone 011 98223 1140 Estamos de volta com o programa Del Rubens Show Aqui é a rede CNT de televisão Para todo o Brasil E renovamos o contrato por mais um tempo Graças a Deus tudo bem Um grande abraço a família Martinez Ao Flávio, ao Oscar Ao meu diretor aqui em São Paulo Osmar A todo o pessoal E daqui uns dias nós seremos aqui no programa A cantora Sula Miranda Inclusive eu já conversei bastante com Osmar Falei com a Sula Miranda esses dias E tem mais um detalhe também Nós estamos preparando o amado Batista Daqui uns dias nós vamos ter ele aqui no nosso palco Aqui, tá bom? É, aqui nós já tivemos os incríveis Já tivemos o Mato Grosso O Gilberto O Teodoro Sampaio Newton César Eduardo Araújo Está sempre com a gente aqui Então nós estamos trabalhando E fazendo o programa Del Rubens Show crescer cada vez mais E para provar que nós estamos crescendo Eu vou apresentar agora um rapaz Que eu não vou falar o ano Mas ele era bem jovem e eu também naquele tempo Só que ele estava um pouquinho para frente de mim Ele estava sempre no programa Silvio Santos No Bolinha No Chacrinha E vocês vão se lembrar dele Entra para cá Vamos cantar com Lincoln Cantor Compositor Aê Sucesso Canta lá Tudo que eu tinha nesta vida Era o seu amor querida E mais nada eu queria pra mim Sempre eu vivi apaixonado Mas estou tão revoltado Com o amor que eu perdi De você E este mundo sem você Não, não, não vale nada Vou sentar-me na calçada E sorrir de quem passar Nada mais resta de esperança Pois eu já não sou criança Sei que a vida terminou com você Vou pelo mundo diferente Já não vou seguir em frente Vou sentar e esperar por você E este mundo sem você Não, não, não vale nada Vou sentar-me na calçada E sorrir de quem passar Vivo em conflito com minha alma Minha vida não se acalma Não suporto mais viver sem você Penso que nada mais existe Tudo aqui está tão triste Tudo aqui está tão triste Minha vida terminou em você E este mundo sem você Não, 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 não vale nada Não, não, não vale nada Vou sentar-me na calçada E sorrir de quem passar Vai, vai ser difícil A caminhada Eu sozinho pela estrada Eu sozinho pela estrada Vou chorar e vou lembrar de você E este mundo sem você Não, não, não vale nada Vou sentar-me na calçada E sorrir de quem passar E este mundo sem você Não, 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 não vale nada Vou sentar-me na calçada E sorrir de quem passar E sorrir de quem passar Ei, cantor Lincoln! O galã do programa Silvio Santos Os galãs cantam e dançam aos domingos Da Lincoln É isso aí, né? Que o tempo passou Você ficou rico Parou com a música Não Ou continua? Brasil! Bom, primeiro eu quero dizer para você Del Rubens Que é uma alegria muito grande Estar aqui no seu programa Obrigado Reencontrar você Que é uma pessoa Que eu tenho assim Um carinho muito grande Obrigado Lincoln Estar aqui ao lado desse palco Maravilhoso Esse... Esse pessoal Alegre Feliz e contente Alegre Então as mulheres mais lindas do Brasil Que estão aqui com a gente Tá vendo? É isso aí É... Lincoln Oi Obrigado pela sua presença Eu que agradeço Vocês se lembraram dessa música? Quantas vezes Aliás Quando a pessoa tem um grande amor na vida Que ele ama mesmo de verdade Se esse amor for embora Ele não tem nada que fazer, né? Então ele vai sentar na calçada Sorrir de quem passar Por quê? Porque não tem mais o que fazer As esperanças terminam por ali, né? É, e aí ele passa a dizer Este mundo sem você não vale nada Tá bom Valeu Senta ali e fica com a gente até o final do programa Obrigado Pois é, depois deste grande show do meu amigo Lincoln Recordando aquele tempo, né? Que as meninas ficavam na frente da televisão No programa do Olinha pegando autógrafo E o Lincoln estava ali Fazia fila de meninas Na verdade Filma o Lincoln ali, ó Ligando Né? O Ari também foi dessa época, né Ari? Então eu vou convidar um videoclipe agora De uma dupla que eles fazem Um sertanejo religioso O Benson O nosso diretor aqui É um dos diretores e produtores dessa dupla É o Paulo e Naldo São dois irmãos Compõem bem e cantam bonito Vocês vão assistir em casa depois, tá bom? Então vamos, deixa rodar o tape Do sertanejo religioso de Paulo e Naldo Aplausos Sei que errei, te peço perdão Quebranta, Senhor, o meu coração Me ensina a te ouvir A fazer tua vontade Me ensina a viver em santidade Sofri demais por não te ouvir E arrependo estou aqui Me ensina a te ouvir Me ensina a te ouvir Me ensina a te ouvir Senhor Jesus Me ensina a te ouvir Me ensina a te ouvir Me ensina a te ouvir Senhor Jesus Suas palavras são de curas e libertação Elas construíram o universo E podem destruir todas as prisões Suas palavras são de curas e libertação Elas construíram o universo E podem destruir todas as prisões Me ensina a te ouvir Suas palavras são de curas e libertação Elas construíram o universo E podem destruir todas as prisões Suas palavras são de curas e libertação E podem destruir todas as prisões Suas palavras são de curas e libertação Elas construíram o universo Senhor Jesus Me ensina a te ouvir Me ensina a te ouvir Me ensina a te ouvir Senhor Jesus Senhor Jesus Pois é gente, essa música Já está nas plataformas digitais Em todas as plataformas Você pode acessar e pedir O nome da música é Me ensina a te ouvir Me ensine a te ouvir Muito bem Nós acabamos de ver o vídeo E vamos continuando Sempre chegando mais gente aqui no nosso auditório Né? Está chegando aí o Roberto Que foi muito produtor de grandes artistas do Brasil O Roberto está aqui com a gente Né Roberto? Produtor de muitos artistas famosos aí Pois é, e no nosso programa agora Nós vamos apresentar o quadro O Doutor Explica E para falar sobre a saúde do seu coração Eu vou convidar um especialista em cardiologia E intervencionista O Doutor Mohamed Said Gandur Boa tarde Tudo bem Doutor? Tudo ótimo, sempre um prazer revê-lo Puxa vida, eu também Muito obrigado pelo convite Quando é que um paciente Ele começa a descobrir Que ele está ficando hipertenso? Normalmente a gente considera numa medida ocasional Por exemplo Eu fui lá feri a pressão um dia E quero saber como que ela está A gente considera que numa medida isolada Se ela estiver abaixo de 14 por 9 Ainda não é considerada hipertenso Claro que não é a pressão ideal Então a pressão ideal Claro que a gente procura uma pressão Aquela meta que a gente criou ali Que todo mundo fala, o 12 por 8 É melhor você realmente ter uma pressão próxima Do 12 por 8 ou até mais baixa Mas para ser considerado hipertenso Você teria que ter a pressão acima de 14 por 9 Em duas medidas isoladas Então duas medidas separadas Eu vou passar no médico Hoje estava com a pressão 15 por 9 Quer dizer que eu sou hipertenso? Não, uma medida isolada Não obrigatoriamente vai mostrar que você é hipertenso Agora se você vai novamente Afere sua pressão E ela está acima de 14 por 9 Na segunda medida Isso a gente já começa a considerar Que o paciente é hipertenso Uma outra situação que eu posso inferir também Que já é portador de hipertensão arterial É o paciente que tem uma medida isolada Aí nesse caso pode ser apenas uma Acima de 18 por 10 Nesse paciente a gente acaba classificando Ele como hipertenso E agora eu vou chamar os nossos comerciais Daqui a pouquinho nós voltaremos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta Para cantar para vocês Um grande sucesso que o Brasil canta E vai cantar comigo Deu Rubens para comandar Deu Rubens para comandar Deu Rubens para comandar Para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz A atenção empresários Prefeitos municipais Leve o cantor Del Rubens para realizar o seu evento O show da sua cidade Contrate a caravana do programa Del Rubens Show Entre em contato pelo telefone 011-98223-1140 E apaixonado Espero por você Estamos de volta com o programa Del Rubens Show Obrigado ao meu auditório Sempre animado As mulheres sempre Mais palmas Ele tá filmando agora Aproveita Tá bom Obrigado gente Querida, muito obrigado As meninas que estão aqui também A Andreia e a Luciana, né? Olha Escolheram a dedo, né? Só que a Andreia é a primeira vez no programa, né? Mas a Luciana já tá com a gente Já faz um tempo, né, Luciana? A Luciana é campeã dos vídeos Os artistas vão gravar vídeos assim bonito e tal Procura a Luciana sempre Pode procurar a Andreia também Que tem um sorriso lindo E que é linda também, não é verdade? Um abraço a todo o pessoal do Rio Grande do Sul De Santa Catarina, de Curitiba E vamos tocando Agora eu vou cantar um grande sucesso O Brasil inteiro conhece essa música E ela está Vai estar Que já está gravada No meu próximo DVD Que é um DVD Que eu canto brega Só brega Cartas no quintal Vamos cantar Cantem Comigo Brasil Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava não dei atenção Uma carta alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo e fez dessa maldade O meu lar foi destruído O meu lar foi destruído E hoje só dessa saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava não dei atenção Uma carta alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo e fez dessa maldade O meu lar foi destruído E hoje só resta saudade Uma carta alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Muito obrigado E aí, vocês gostaram da música? Gostaram? Fiz uma nova versão, né? É isso aí Ficou bonita Pois é, pessoal E nesse momento Eu quero elevar as minhas palavras até o Senhor E agradecer ao Senhor por este programa que nós estamos realizando aqui Agradecer ao Senhor por mais esta noite, mais este dia Agradecer ao Senhor por ter colocado tantas pessoas importantes e queridas na minha vida Tantas pessoas bacanas que vêm aqui no nosso auditório cantar com a gente Bater palma Aos artistas que aqui comparecem e a você que está em casa sentadinha no sofá até agora Assistindo ao programa do Rubensol Peço a Deus Muita luz na sua vida Peço a Deus Que ilumine Que ilumine tudo aquilo que você imaginar Que ilumine os seus pensamentos positivos E que te traga em abundância Tudo de melhor Obrigado, Senhor, por mais este programa Obrigado ao meu amigo Lincoln Chega pra cá Oi Ao cantor Lincoln Obrigado ao Ori Obrigado às meninas As meninas que estão com a gente A toda a minha equipe Ao Fernando Ao Wagner Ao Benson A Jéssica E toda a pessoa E o nosso auditório aqui A todo o pessoal Que Deus abençoe Sexta-feira que vem A gente volta com mais um programa Del Rubensol Aqui pela rede CNT Chegou a hora de emoção e alegria Vamos ouvir e cantar Batendo palmas Batendo pé É Bel Rubens para comandar Bel Rubens para comandar Bel Rubens para comandar